falar do clima. O inverno começa amanhã e as temperaturas devem cair em Patos de Minas. O inverno se aproxima logo mais no dia 21 de junho, Patos de Minas e todo o hemisfério sul terá esta nova estação do ano. E para tratar desse assunto, eu estou aqui com o climatologista e professor universitário Adalberto Vieira. Professor, quais serão as características do inverno deste ano? Vai ser semelhante ali ao mês de maio? Muitas pessoas já estão reclamando, está frio, está frio. Como é que vai ser isso aí? Bom, é importante a gente falar um pouquinho sobre o tempo. Isso caracteriza bastante as coisas ao longo do ano. Nós temos basicamente quatro pontos distintos ao longo do ano. À medida com que o sol caminha, na verdade, quando a Terra discorre o seu trajeto em torno do sol, ela vai marcando alguns pontos que são importantes. No próximo dia 21, às 6h e 14h da manhã, nós vamos ter aí exatamente o que nós chamamos de solstício de inverno. O que seria solstício de inverno? Seria o momento em que o sol, teoricamente, está incidindo perpendicularmente sobre o trópico de Câncer, lá no hemisfério norte. Então, nesse caso, nós temos o sol o mais distante possível da nossa hemisfério. Não distante no que diz respeito à distância Terra-Sol, mas que os raios solares ficam mais inclinados em relação à nossa latitude. Nossa latitude é 18 graus sul. Então, isso dá um ângulo de inclinação maior. Se o ângulo de inclinação é maior, esse mesmo raio solar tem mais dificuldade de aquecer a superfície da Terra. Então, nós temos menos calor no nosso hemisfério e mais calor no hemisfério norte. Então, a partir do dia 21 para frente, o sol começa a retornar para o nosso hemisfério. Mas, nesse momento, é o momento em que ele está mais distante da nossa região, do nosso hemisfério. E, teoricamente, nós vamos ter ainda mais dois ou três meses antes com que ele passe sobre a linha do Equador. Mais três meses, pelo menos, que o equinócio acontece em setembro. E aquele frio intenso do mês de maio, com onde muitas pessoas aí, a temperatura mínima foi de 3 graus. Essa estação do ano que se aproxima pode ser semelhante ao frio intenso do mês de maio? É importante a gente entender que a temperatura, basicamente, depende de alguns fatores que nós chamamos de fatores climatológicos. Um fator é a latitude, altitude e essa entrada de massas de ar. Nós falamos que correntes de vento ou de ar que migram para a nossa região. Como, nessa época do ano, nós temos temperaturas mais frias aqui, por causa da baixa quantidade de radiação, nós temos uma formação de uma região de alta pressão. A alta pressão, o ar é descendente. O ar descendente é seco. Então, forma uma região aqui que bloqueia entradas de umidade e propicia a chegada de frente fria. Então, essas frentes frias acontecem em formas de onda e elas podem acontecer ao longo de todo o inverno, como nós vemos aí. Principalmente no mês de julho. Mês de agosto, nós já começamos a ter mais radiação e isso já começa a diminuir as possibilidades das entradas. Então, no mês de maio, o sol está se distanciando, forma essa condição para a chegada das frentes frias. Ela começa já no mês de maio, vai até o mês de junho e julho. Mês de agosto, nós já temos basicamente a radiação. Uma outra questão importante é a migração dessas massas de ar. Como nós temos agora o fenômeno da laninha e essa laninha está ficando um pouco mais fraca. A expectativa é que esse ano a laninha não fique tão forte como nós esperávamos mais no começo do ano. Então, dessa forma, a gente tem mais umidade no sul, menos umidade no norte e a gente fica aqui no meio. Hora pegando um pouco mais ou um pouco menos. Então, nós esperamos que nós tenhamos para o final do inverno, começo da primavera, já algumas precipitações. Mas a tendência, no momento, ela ser um pouquinho abaixo da média. E quais os riscos desse inverno seco para as lavouras, para as plantações, para a gente finalizar aqui? É, isso é importante. Nós aqui vivemos em uma região tipicamente agrícola e essa região tipicamente agrícola depende exatamente das chuvas. Ora a chuva é benéfica, ora a chuva causa transtorno. Nesse momento, nós temos o pessoal que está começando a colheta do café e terreiros começam a ficar cheios. E dependem aí de uma certa falta de chuva ou umidade mais baixa para com que aconteça o processo de secagem do café. Se tiver chuva dá problema, mas ao mesmo tempo nós temos culturas de inverno que dependem, né? As pastagens dependem, outras culturas dependem da chuva. Nós esperamos que ainda tenhamos no mês de julho alguma precipitação, mas bem pouca, quase que insignificante. No mês de agosto elas começam a retornar. No mês de setembro já tem precipitação significativa, esperamos assim. Este professor Adalberto Vieira, climatologista, aqui para o Jornal da Manhã Partos. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.